Ex de Jojo Toddynho, Lucas Souza é o melhor exemplo de um caso onde um homem não sabe terminar o seu relacionamento. Acompanha comigo que talvez você possa se encaixar nesse tipo de superação, entre aspas. Que eu tô solteiro, né? Então, eu estou solteiro e eu, santinho, eu levei um pé na bunda. Então, foda-se, se for pra notificar qual mulher que eu tô ficando, vocês vão ter trabalho, hein? Que é pra muita mulher, cara. A lista tá grande, cara. Então, se for pra notificar toda mulher que eu estiver conversando, toda mulher que eu estiver conversando, cara, vocês vão ter trabalho. Porque a lista tá grande, tá? Eu estou solteiro, santinho. Meu bem, agora eu estou solteiro. Então, eu faço da minha vida o que eu quiser. Se você não consegue identificar nenhum sinal vermelho nesse trecho aí do camarada Lucas, né? É porque talvez você esteja também o imitando. Imitando o homem que não sabe terminar um relacionamento. Saudações, camaradas do Espaço Projeto Conselho. Uma satisfação sempre, Ricardo Tomé, falando sobre masculinidade, relacionamento e desenvolvimento pessoal e emocional masculino. Se gosta desse tipo de assunto, de análise e conversas reflexivas sobre esses temas, se inscreve aqui no nosso espaço e fique conosco, certo? Compartilhe e curta esse vídeo. Vamos falar, então, da mente masculina mais uma vez. Mas antes, claro, o perfil da mulher que também não sabe terminar uma relação. Eu não vou ficar chorando por causa de homem, entendeu? E aí, pra quem estava chorando cedo nos stories, depois estava na balada, aparecendo Steve Wonder, com óculos na cara, dançando, superou rápido. Beijando outra, superou rápido. Vocês olham bem pra minha cara, que eu vou ficar na rua, em balada, chorando por causa de homem. Ah, gente, se manca, que ele estava do outro lado, um camarote, estava daqui. A menina aparecia que ia pro show de Barreto, que ela estava de bota, beijava o Lucas, olhava pra mim como se ela tivesse ganhado o prêmio. Contextualizando aqui um pouco, depois de uma relação conturbada, já apareceu inclusive em dois vídeos aqui no canal, ao longo desses últimos meses aí, o casamento da Jojo e o camarada Lucas terminou. Só que terminou de uma maneira bem truncada aí, certo? Inclusive, o Lucas acabou levando uma colega dele para a mesma balada que ele e a Jojo frequentavam, e eles se encontraram nessa mesma balada. Quer dizer, ex-casados, solteiros agora, se encontrando na mesma balada, e deu no que deu, no depoimento dos dois aí, falando que, ah, eu tô solteiro aqui, eu faço o que eu quiser, o outro de lá, ah, fez fazer ciúme comigo, enfim. E agora eu vou explicar do porquê que, se você não entendeu nada de errado nessa história, sobretudo pelo assinamento do camarada no começo do vídeo, é porque talvez você também sofra da síndrome de Lucas. Por quê? Assim que saímos de um relacionamento, nós estamos apegados a rituais românticos. Nós temos uma rotina junto com a outra pessoa. Então, quando a gente acaba de forma abrupta numa relação, o que acontece? Nós ficamos com um vazio a ser preenchido de hábitos, comer junto, alguns lugares que saem, aquele filme devagar, fim de tarde ou fim de semana, aquela visita, fim de semana sim, fim de semana não, que você faz com a honradinha e coisas do tipo. Certo? Então, quando você termina, você fica com uma lacuna. E o que o homem acaba fazendo para preencher essa lacuna? Ele ativa novamente o modo caçador, se vangloriando de uma vida de solteiro, que na verdade é apenas um sinal de que ele está desesperadamente tentando substituir emocionalmente o antigo conforto de uma relação monogâmica. Então, o que ele faz? Ele acaba reativando o modo de caça dele, começando a reativar contatinhos, tentando fazer novos, instala aplicativos de relacionamento, começa a voltar para as baladas, para tentar justamente preencher essa lacuna de rituais. Ele está tentando, pensa comigo, restabelecer um novo sistema que funcione para a vida dele. Certo? Já que o outro deixou aí vários buracos aí na rotina. Isso é um problema. Além do homem que não sabe terminar, tentar preencher basicamente com álcool e baderna, ele acaba também reativando contatinhos de copo, amizades de copo, que não são amizades, são apenas muvucas, colegas que fazem apenas volume para a pessoa ter uma desculpa para sair em bando. Então, olha a fórmula da desgraça se formando. O cara vai para lugares com objetivos torpes, ou seja, não quer se divertir, quer apenas provar da solteirice, da caça, e tentar arranjar a mulher na tentativa e erro, certo? E sabemos aqui que quando você vai para o mercado com fome, você acaba botando na cesta muita, mas muita porcaria. E o outro é amizades falsas. Olha duas formas perigosas do homem que não consegue terminar um relacionamento. Tá, então qual seria a melhor forma de você voltar sobre de uma relação longa que terminou, que havia muita profundidade de hábitos, de costumes em comum, enfim, né? Bom, a primeira delas é você acalmar essa sua necessidade de colocar outra coisa no lugar. Você vai ter que aprender a silenciar, sossegar o facho, ficar tranquilo, aprender no silêncio. Quanto menos tempo você não conseguir ficar em silêncio, mais significa que você estava viciado nos rituais do seu antigo relacionamento. Se a primeira coisa que você faz é reativar contatos lixo na sua vida para tentar preencher esse vazio, significa que você está apenas buscando dopamina para curar uma dor. Já viu aquele camarada que some depois de muito tempo namorando e depois que termina a volta ligando, querendo beber e bagunça, querendo uma distração, usando você de step emocional, não para conversar sinceramente sobre como reconstruir uma vida após relacionamento, mas apenas para usar você de bode expiatório para ouvir embebedando e tomando fora de mulher em balada? Pois é, esse camarada é o síndrome de Lucas do começo do vídeo. E é por isso que eu digo que se você não viu nada de errado naquilo que estava sendo falado do camarada, vários sintomas mentais de um cara frágil, é porque você talvez seja como ele. Tá, então aqui já falei que você tem que silenciar para saber se nessa sua vida mais consigo mesmo, você analisa se o seu silêncio é torturante ou não. Se não, beleza, então significa que você já tinha um sistema antes que não foi completamente substituído pela sua namorada. Basta você continuar seguindo seus rituais sociais, de trabalho e de costume que não envolviam a sua ex-namorada e você está numa zona segura. Agora, se você começa a ficar angustiado é porque você realmente dependia muito do seu ex-relacionamento para manter a sua vida girando. Então, você vai fazer o seguinte. A sugestão mais nobre para você sair com mais dignidade disso aí é você colocar rituais virtuosos, rituais bons, hábitos bons no lugar daqueles que você tinha com a sua ex-namorada. Então, se aos fins de semana você ficava naquela Netflix devagar com a sua animina e você sente falta disso, você vai trocar esse hábito de repente por visita a amigos bons que tenham hábitos em comum. Vai substituir aquela hora extra falando no WhatsApp antes de dormir de repente para uma academia estender mais um pouco o tempo do seu treino ou voltar a treinar se você parou de treinar porque estava namorando que já era um erro mas enfim. Ou de repente estender um tempo de leitura ter prazer em endorfina em conhecimento ativo e não passivo de ficar vendo filme e coisa. Não, você interagindo com conhecimento essa é a diferença de leitura inclusive na aquisição de conhecimento nada substitui a leitura nem audiolivro é uma ajuda mas não é o que substitui. Eventos sociais bons começaram a entrar em ambientes que dizem da sua personalidade e que hajam pessoas que comunguem ali do mesmo hábito ou objetivo que você de repente uma vida espiritual você começa a dedicar um pouco mais de tempo à sua paróquia se for de repente um grupo de trilha você marca sábado sim ou sábado não uma corrida em grupo nos grupos online para se ver fisicamente pessoalmente eu quero dizer e fazer aquela corrida sentir-se que há calor humano para além da relação monogâmica muitos acham que um substituto para a relação monogâmica é a extrema solidão mas é o contrário eu vou aqui inclusive contrariar muitos pensamentos caminhados aqui da comunidade mas eu quero que vocês pensem um pouco nisso você não substitui calor humano com solidão é uma necessidade nossa de estarmos em comunicação em conexão por isso insistimos muito aqui em amizades e em grupos virtuosos e que você quando está numa relação não as abandone certo? então volte a estar em ambientes de grupo de pessoas com o mesmo objetivo que você certo? não estou dizendo para pensar igualzinho em um grupo político ou só religioso eu digo em grupos de alguma prática arte marcial de repente um grupo da galera do judô um grupo da galera da trilha da corrida do Nike Run que é bimestral ou enfim quinzenal não interessa estar em conexão com outras pessoas marcar coisas dentro de hábitos bons cara é engrandecedor agora se você discorda e acredita que deve substituir a sua relação física com extrema solidão eu sinto dizer que na minha visão pelo menos isso não é nada sustentável uma hora você vai querer se conectar com pessoas não só sexualmente claro mas também mentalmente intelectualmente uma prática boa enfim então essa é a forma que um homem sai com nobreza e com o queixo erguido de uma relação profunda onde enfim ele acabou se habituando demais a pequenos rituais com a sua ex-namorada mas e aí você está mais para Lucas ou saiu bem dos seus ex-relacionamentos está saindo de um agora como está sendo essa sua reconstrução irmão vamos conversar aqui embaixo certo é sempre bom pegar tópicos mainstream e pops aparentemente fúteis para falar de coisas relevantes mas é assim que a plataforma funciona certo então se inscreve aqui no nosso espaço certo essa e outras conversas a gente fala aqui sempre compartilha esse vídeo aqui na camada que está na síndrome de Lucas eu sou Ricardo Tomé falando e escrevendo pelo conselho guarda alta e amizades de valor quantas vezes vou ter que repetir isso nesse espaço até mais senhores de vaca te A CIDADE NO BRASIL